Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nosso arcebispo Dom Alberto, que mais uma vez me deu essa grande alegria de poder falar a você, meu irmão e minha irmã, sobre aquilo que diz respeito à nossa igreja, em nossa arquidiocese, e tudo aquilo que nós podemos entender nos sinais que podem chegar na nossa TV Nazaré a todo o nosso povo. Nós estamos falando então sobre a atividade missionária da igreja a partir do documento Ad Gentes do Conselho Vaticano II. Nós estamos vivendo o ano da fé. O ano da fé é a celebração e a lembrança, a reflexão dos 50 anos do início do Conselho Vaticano II, os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica, portando tudo aquilo que diz respeito ao conteúdo do que nós acreditamos por meio da nossa... do tudo que nós acreditamos na nossa fé. E dessa forma então, nós tivemos e temos a intenção de poder sempre resgatar a reflexão desses documentos do Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II possui vários documentos que mostram qual é o pensamento da igreja nos diversos setores onde ela é presente, a igreja e mundo, a igreja e revelação divina, a igreja e o ecumenismo, a igreja e a sociedade, ou seja, a igreja nos diversos segmentos aonde ela está presente. E daqui então nós queremos poder falar sobre o que diz respeito à igreja e à missão, já que nós estamos nos preparando para a celebração dos 400 anos da fundação da cidade de Belém, também aonde nesse mesmo período o Evangelho chega até aqui em nossas terras amazônicas, poder pensar no que de fato ao longo desses 400 anos nós fomos cultivando como igreja, como nós vivemos como igreja, como ela se desenvolveu aqui nas nossas terras amazônicas e poder repensar a forma pela qual nós devemos sempre mais sermos instrumentos de evangelização, instrumentos de missão. Daqui então nós estamos vendo os fundamentos da missão na vida da igreja, já que na igreja nós entendemos a missão a partir do designio do Pai, como nós vimos no programa passado, a missão do Filho e do Espírito Santo, onde o Filho é aquele que mostra para nós o rosto do Pai, aquele que nos anuncia a boa nova e, portanto, o Espírito Santo é aquele que vai se santificar, aquele que vai nos motivar, aquele que vai nos impulsionar para que seja conhecido esse Evangelho aonde precise chegar. E agora nós podemos aqui refletir no dia de hoje sobre o que diz respeito à igreja. Se pode pensar então, a missão da igreja, nós vimos aquilo que é o designio do Pai, de poder salvar a todos nós e participarmos da sua vida. O Filho nos revela isto, o Filho nos fala dessa vontade divina, da vontade de Deus sobre cada um de nós. Nós atualizamos esta mensagem com o meio do Espírito Santo. E onde é que tudo isso acontece? Justamente na igreja. É por isso então que também o documento fala qual é o papel da igreja na missão. E perguntar-nos sobre qual é o papel da igreja na missão é perguntar também qual é o papel da nossa paróquia, qual é o papel da nossa comunidade, qual é o papel de cada um de nós, no modo pelo qual Deus, por meio de Jesus Cristo, nos dá essa missão de poder levar o Evangelho, de levar a boa nova. Daí então, nós temos aqui no documento o título da igreja enviada por Cristo. Então é na igreja enviada por Cristo que nós temos a realização da atividade missionária. Desde o princípio fala o documento. O Senhor Jesus chamou os que quis, reuniu os doze e enviou-os a pregar. Os apóstolos foram, ao mesmo tempo, os rebentos do novo Israel e a origem da hierarquia sagrada. Aqui é interessante, meus irmãos e irmãs, porque o conhecimento que nós temos do documento nos dá os fundamentos daquilo que nós somos até hoje na vida da igreja. Se o que nós somos hoje na igreja, como uma igreja missionária, uma igreja apostólica, é graças à pregação dos apóstolos. Os apóstolos, depois que Jesus os chamou, depois que eles conviveram com Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, Então, ele deu aos discípulos, ele deu aos apóstolos a missão de poderem dar continuidade à sua mensagem. E daí então, depois de haver cumprido uma vez por todas em si mesmo, na morte e na ressurreição, os mistérios de nossa salvação e da renovação de todas as coisas, o mesmo Senhor obteve todo o poder no céu e na terra. Mas, antes que ascendesse ao céu, fundou sua igreja como sacramento de salvação e enviou seus apóstolos a todo o mundo, como ele mesmo foi enviado pelo Pai. Daí então, nós percebemos a transmissão. Tudo que nós somos hoje como igreja, não é invenção de ninguém. Tudo aquilo que nós somos na igreja hoje, desde a figura e a presença do Papa, dos bispos, dos padres, religiosos, religiosas, leigos, todos nós, nossas comunidades, nossas paróquias, tudo tem como fundamento aquele mandato que Jesus deu aos discípulos de poder levar o Evangelho. E daí então, Ordenou-lhes que fossem a todos os povos e os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que lhes havia ordenado. Vão pelo mundo inteiro e anuncia a boa nova para toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A igreja tem o dever de proclamar a fé e a salvação de Cristo, tanto em virtude do mandato expresso de Jesus, como também em virtude da vida que Cristo infunde em seus membros, organizando e dando coesão ao corpo inteiro, por intermédio de uma rede de articulações, que são membros, cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor. Dessa forma, então, o documento está nos dando os fundamentos daquilo que é o papel da igreja hoje, no que diz respeito à continuidade da evangelização, do anúncio da boa nova de Jesus na vida de cada um. E daí, então, a igreja cumpre sua missão quando, em obediência ao mandato de Cristo, movida pela graça do Espírito Santo e pelo amor, faz-se presente a todos os seres humanos e a todos os povos, abrindo-lhes a possibilidade firme e segura de participar do mistério de Cristo e encaminhando-os para a fé, a liberdade e a par de Cristo, por intermédio do testemunho da vida, da pregação, dos sacramentos e de todos os outros instrumentos da graça. Daí, então, nós percebemos, meus irmãos e irmãs, o quanto que, na vida da igreja, toda atividade missionária está ligada à própria missão de dar continuidade à boa nova, ao evangelho de Jesus. Daí, então, os sacramentos da igreja, a pregação, o testemunho de vida, são justamente os meios pelos quais nós podemos já dar início à missão. A missão da igreja, diz o documento, da continuidade histórica à missão de Cristo, de que é uma extensão no tempo. Cristo foi enviado para evangelizar os pobres, instigado pelo Espírito de Cristo, a igreja deve seguir o mesmo caminho de pobreza, obediência, serviço e de imolação a si mesma, até a morte, de que Jesus saiu vencedor na ressurreição. Por isso, os apóstolos caminharam na esperança, cumprindo nas suas tribulações e sofrimentos, o que faltava, a paixão de Cristo, relativamente ao seu corpo, a igreja. Por isso, também o sangue dos cristãos serve muitas vezes de semente. E aqui nós vimos claríssimo o que diz respeito à responsabilidade e à missão da igreja, de dar continuidade à evangelização, de dar continuidade à transmissão da boa nova de Jesus. E aqui, então, meus irmãos e irmãs, nós podemos também pensar aquilo que é a linguagem da igreja, aquilo que a igreja nos diz, o que diz respeito à missão. E nós? Como nós estamos inseridos também nessa responsabilidade? Como é que nós vivemos a nossa missão? O que nós pensamos quando nós ouvimos esta palavra missão? Ou, a partir daquilo que nós conhecemos de missão, será que nós a realizamos ou não? Que forma ou em qual aspecto nós podemos viver esta missão? E daí, então, tudo isso dá como fundamento aquilo que o próprio documento vai chamar sobre atividade missionária. A partir do momento que eu entendo o que é a missão, a partir do momento que eu entendo o desígnio do Pai, a missão do Filho e do Espírito Santo, esse aspecto trinitário na vida e na missão e a própria responsabilidade da igreja, agora nós iremos ver como a igreja cumpre a responsabilidade da missão. E nós chamamos isso de atividade missionária. Por exemplo, nós, como Arquíndio César de Belém, estamos nos preparando, por meio do projeto Belém em Missão, para a celebração dos 400 anos da chegada do Evangelho aqui nas nossas terras amazônicas. Mas, antes disso, nós já vivemos um período e estamos vivendo um período de missão em nossas igrejas, em nossas paróquias e comunidades particulares, onde, na especificidade da vida e da atividade pastoral de nossas comunidades e paróquias, nós vamos realizando aquilo que é o caráter próprio da missão e de dar continuidade à Boa Nova, ao Evangelho de Jesus. Mas o que, então, o documento Ad Gentes, do Conselho Vaticano II, nos fala sobre atividade missionária? Aquilo que nós fazemos na nossa paróquia. O que o documento nos apresenta? Embora varie de acordo com as circunstâncias e com o modo como é exercida, a ação missionária é a mesma e uma só, realizada em todas as partes do mundo e em todas as situações pelos bispos sobre a presidência do sucessor de Pedro, conjuntamente com a oração e com a colaboração de toda a igreja. Portanto, as diferenças que se observam na igreja quanto ao exercício da atividade missionária não provém da natureza da missão, mas se devem às diferentes situações em que é exercida. Então, nesse primeiro parágrafo, quando se fala da atividade missionária, é interessante que diz a atividade missionária é uma só em toda e qualquer parte do mundo. Aonde quer que você vá? Nos cinco continentes que compõem a geografia do nosso mundo? Quando nós falamos de atividade missionária, é uma só. Levar a boa nova de Jesus. Então, atividade missionária, na sua natureza, é uma só. A diversidade dessas atividades depende da situação na qual se encontra o anúncio do Evangelho. Aquele Evangelho que chega na Ásia, aquele Evangelho que chega na Oceania, aquele Evangelho que chega na Europa, aquele Evangelho que chega na América, aquele Evangelho que, portanto, chega às diversas partes do mundo, sendo acolhido na cultura própria de cada um, aquela atividade missionária vai ser em base aquilo que o Evangelho encontra como cultura, costume. E dessa forma, então, ele torna-se ainda mais realmente um grande fundamento para entender a vida, entender a história de cada um. Nós, então, iremos dar continuidade à reflexão sobre a atividade missionária e a missão na vida da Igreja por meio do documento Adjentes do Conselho Vaticano II. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a missão na Igreja a partir do documento Adjentes do Conselho Vaticano II, que foi este grande momento na vida da Igreja, onde ela passou a dizer ao mundo aquilo que foi o fruto de suas reflexões internas sobre aquilo que é a sua essência nos diversos setores da sociedade e do mundo. E daí, então, em preparação aos 400 anos de evangelização daqui da nossa Amazônia, nós estamos, então, falando sobre o que a Igreja nos fala sobre a missão, o que nós podemos viver na missão, o que nós entendemos por missão, e daí, então, nós vimos e estamos vendo aquilo que, de fato, é a atividade missionária da Igreja. Nós vimos que toda a atividade missionária inicia, primeiramente, da consciência do desígnio do Pai, que é aquele de nos salvar, de que participemos da sua vida, do seu amor e da sua misericórdia. E isso nós conhecemos graças à revelação que nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Na missão que ele exerceu na sua vida terrena, ele nos mostrou o rosto do Pai. E, a partir daí, então, nós fomos entendendo que a boa nova, o amor do Pai, revelado em Jesus Cristo, é sempre atualizado em nós pela missão do Espírito Santo, que torna ainda mais aberta a vida da Igreja por meio da sua presença. E, assim, então, é a missão do Espírito Santo. Daí, então, a partir do desígnio do Pai, da missão de Cristo e do Espírito Santo, onde isso se dá? Justamente na Igreja. É na Igreja que nós temos toda a responsabilidade da atividade missionária. Ou seja, na Igreja nós realizamos a missão. Na Igreja nós vamos sempre mais entendendo o que, de fato, Jesus Cristo quer ainda que nós vivamos, quer que nós participemos, quer que nós entendamos para que, assim, então, Ele possa, por meio da nossa fé, continuar presente na nossa história. Daí, então, nós falávamos o que é atividade missionária. Nós dizíamos, então, a partir do documento, que, embora existam vários tipos de atividade missionária, mas, na sua essência, ela é uma só. E daí, então, o documento diz, a diversidade de situações pode vir da própria Igreja, dos vários povos e em sua grande multiplicidade, dos grupos humanos e das pessoas a que se dirige a missão. Apesar de expor da totalidade e da plenitude dos meios de salvação, a Igreja nem sempre, ou simultaneamente, recorre a todos. Sua ação é gradual e progressiva no esforço de ir aos poucos realizando o seu desígnio divino. Assim, então, meus irmãos e irmãs, estas palavras do documento do Conselho Vaticano Segundo Adjentes podem também nos consolar. Todos nós sabemos que, muitas vezes, nós necessitamos ver uma atividade missionária e uma missão plena e perfeita na vida de nossas comunidades e de nossas paróquias. Porém, muitas vezes, não é possível. Não é possível nós vermos uma atividade, ainda que seja eficaz. Ainda existem tantas pessoas fora da Igreja, ainda existem tantas pessoas afastadas da religião, ainda existem muitos católicos que, infelizmente, tiveram experiência de Igreja, receberam os sacramentos, mas não continuaram na vida de fé. E a nossa atuação na catequese, nas pastorais, nos grupos e nos movimentos, muitas vezes, podem nos levar a pensar nós trabalhamos tanto, fazemos tanta coisa e ainda parece que continua a mesma coisa. Parece que nossas igrejas ainda continuam vazias, parece que as pessoas não têm mais aquele ardor e a fé pela qual possam colocar toda a sua vida à disposição de Jesus Cristo ou na sua vida poder expressar os ensinamentos de Jesus. Nesta parte do documento de gente, já 50 anos atrás, para nós termos uma ideia, talvez já nos falava de que a atividade missionária na Igreja, ela acontece de diversas formas. O importante é que nós não desanimemos em nossa atividade missionária, de que ao passar dos anos, ao passar da nossa história e das gerações, mas a atividade missionária na Igreja deve continuar sendo, sim, intensa. E daí, então, acontece mesmo que, às vezes, depois de brilhantes começos, experimenta dolorosos retrocessos ou passa por longos estágios de incompletude e de insuficiência. Pessoas, grupos humanos e populações, por sua vez, não são senão progressiva e lentamente influenciados e complementados pela plenitude católica. os instrumentos de ação devem levá-los em conta a se adaptarem a essas diversas situações e condições. Daqui, então, o mandato, a responsabilidade que a Igreja nos dá no que diz respeito à missão de nós continuarmos levando em conta as diversas situações e condições, os instrumentos de ação que nos ajudam a entender a missão de Jesus na nossa realidade, na nossa Igreja, nas nossas paróquias e comunidades. Daí, então, denominam-se habitualmente, diz o documento, missões, atividade própria desenvolvida por aqueles que percorrem, primeiramente, o mundo, anunciando e pregando o Evangelho, implantando a Igreja entre os povos ou grupos humanos que ainda não vivem segundo a fé em Cristo. O que é atividade missionária? No sentido estrito, é trabalho esse feito em determinados territórios designados pela Santa Sé. O objetivo primordial dessa atividade é a evangelização e a implantação da Igreja nos povos e nos grupos humanos em que ela ainda não tem raízes. Aqui nós estamos falando da missão da Igreja de um modo geral, onde a atividade missionária acontece. Então, é justamente iniciativa da Santa Sé de nós podermos sempre mais desenvolvermos uma atividade missionária eficaz para que dessa forma então a nossa vida possa realmente ter o privilégio de escutarmos e atualizarmos a Palavra de Deus na vida de cada um de nós. As igrejas particulares plantadas a partir da semente da Palavra de Deus crescem por sua própria força e alcançam maturidade quando unidas ao povo fiel e dotadas da hierarquia própria e dos meios de salvação necessários ao desempenho de uma vida cristã plena contribuem a seu modo para o bem da Igreja Universal. Nós aqui, por exemplo, como falamos de Igreja de modo Universal, então aqui é Santa Sé, igrejas e dioceses particulares no mundo todo ou então até mesmo a nossa paróquia, por exemplo, quando nós fazemos uma divisão do território geográfico da nossa área paroquial para que dessa forma nós façamos uma atuação mais eficaz da missão é aquilo que está dizendo o documento. Ou seja, de que nós em nossa organização pastoral, na nossa organização missionária, nós nos inserimos naquilo que é a realidade própria da história do contexto aonde esse Evangelho depois ele irá chegar. E daí então o principal instrumento dessa implantação primeiramente é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo para cujo anúncio o Senhor enviou seus discípulos a todo o mundo com o objetivo de fazer com que os seres humanos renascidos pela palavra de Deus se incorporassem pelo batismo à igreja que com o corpo do verbo encarnado alimenta-se e vive da palavra e da eucaristia. Nós poderíamos pensar meus irmãos e irmãs que nós já sabemos de tudo isso sabemos que que a missão é levar Jesus Cristo a missão é anunciar a Boa Nova mas neste ano da fé nós somos convidados justamente pelo Papa a repensar aquilo que é a coisa mais simples ou a mais óbvia na nossa atividade pastoral muitas vezes nós podemos de fato nos esquecer do essencial muitas vezes podemos nos esquecer daquilo que é próprio de fato da vida e da missão de cada um de nós e daí então a necessidade de resgatar sempre mais essas coisas simples esses conceitos bases de que a missão é levar Jesus Cristo nós então somos convidados a partir dela a poder pensar nós levamos Jesus Cristo em toda e qualquer atividade que nós fazemos na igreja na comunidade nós levamos Jesus Cristo o que nós acreditamos dele o que nós acreditamos de Deus e do Espírito Santo na nossa família na nossa casa no ambiente de trabalho onde nós convivemos quantas pessoas por aí infelizmente querem encontrar em nós cristãos uma presença de Deus mas não conseguem quantas vezes nós nos denominamos cristãos quantas vezes nós nos dizemos cristãos mas vivemos tudo menos o evangelho de Jesus Cristo que nos dá o nome de cristãos é por isso que o Papa neste ano da fé nos convida a nos voltar por essas coisas simples missão é levar a boa nova e a pregação do evangelho de Jesus Cristo até onde nossas catequeses nossas liturgias nossas atividades postorais nos falam de Jesus Cristo nos falam do seu evangelho da sua boa nova daí então o o evangelho é levado o evangelho é anunciado e daí o documento insiste e fortalece mais ainda dizendo por outro lado na atividade missionária da igreja ocorrem às vezes situações mistas o começo e a implantação se fazem sem maior novidade nem nenhuma expressão de juventude uma vez porém implantada a igreja sua ação missionária não pode cessar é um dever das igrejas particulares prossegui-la para que assim então nós pregando o evangelho aqueles que ainda não conhecem por exemplo quando nós vamos fundar uma comunidade uma paróquia vamos fundar uma paróquia pode ser que aquela fundação da paróquia ou a fundação daquela comunidade seja inexpressiva num determinado ponto de vista porém aquela implantação de paróquia ou de comunidade com o passado tempo vai tornando-se uma referência para aquele povo primeiramente de casa de Deus onde as pessoas podem ir para rezar onde as pessoas podem ir para encontrar a Deus e receber os sacramentos depois é de lá que parte toda a atuação pastoral onde nós nos organizamos para que dessa forma nas visitas nas atividades pastorais de cada grupo movimento e pastoral nós então façamos um modo de evangelização um modo em que nós possamos levar a boa nova de Jesus e assim então meus irmãos e irmãs nós ainda mais falando sobre atividade da igreja necessidade então de nós termos esses fundamentos bases para que assim a vida missionária na igreja seja e continue sendo ainda mais eficaz na vida de tantas pessoas na vida de nossas comunidades na vida de nossas paróquias para que assim então nós ainda mais possamos levar o evangelho aonde ele ainda precisa chegar que essa benção portanto a você meu irmão minha irmã possa ajudá-la sempre mais a compreender a sua missão a nossa missão de poder levar Jesus Cristo dentro da igreja da qual nós pertencemos dessa igreja dessa família católica apostólica na qual nossas paróquias nossas dioceses nossas paróquias e comunidades fazem parte dessa forma vivendo a unidade o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Filho